a faculdade de cinema zerado assim não conseguia comprar a minha ata não é que essa cineasta é aqui é que eu queria trabalhar ou na hora sim professor também de universitário você queria ser professor universidade é foi o que depois assim a gente começa a gente começa com o sonho né de que entra em cinema acredito né entra com o sonho deslumbrado ser diretor tá né entende a dificuldade de ser diretor o fatorzinho ali atrás nosso câmera está com o filmando entende a dificuldade de ser diretor por várias questões do país individuais né diversas questões você começa a achar a área de interesse ali dentro da faculdade que você vai falar não fosse você crítico cinematográfico porra que isso te chamou atenção porque eu gostava muito de crítica eu gostava de um amigo meu que é uma referência para mim assim enorme que ele escrevia muito bem assim era um cara que mas não tem os críticos de cinema que parece que eles não viu o filme mano tem né tem tem isso eu posso criticar você acha que a gente quer dar crítica né é porque tipo tem umas que tem que criticar quem critica com certeza lá aru porque eu leio a quem critica os críticos é isso não tem uma bancada para criticar os críticos né eu queria criar isso crítico de críticos os críticos dos críticos é um canal de um crítico que ele fica criticando os quem critica entendeu para caralho mano se alguém lançar esse canal e não me dá um salve para ser sócio eu vou ficar puto imagino crítico o nome do canal o crítico dos críticos mas isso é do caralho porque assim às vezes ele é mais crítica lá mas será que tomou amarradão para ver um filme aí eu vou lá ver duas estrelas fala que é isso e às vezes o filme é mó bom não e mesmo que não seja tão bom deixa eu ver viado mas é o trabalho dele irmão a mais duas estrelas você já deu você já deu uma estrela no uber por exemplo não já deu dislike em vídeo não porque o mano fica dando duas estrelas mas de que foi mas como que funciona um trabalho de crítico de cinema ele fica só sentado olhando filme nossa cena e nada a ver inscrever depende de vários críticos né mas é isso que eu penso em crítico ele fica tipo caralho hoje eu tenho cinco filmes é ver muito filme trabalho do crítico é muito escrever bem fazer conseguir conectar um texto ou seja a forma que ele faça em vídeo mas é difícil ter um destaque nisso muito difícil porra ninguém grande só talvez o pablo vilaça eu acho que o nome dele é esse que assim eu esqueci não lembro mais eu apaguei tudo sempre na minha cabeça ainda bem traumatizadíssimo mas você chegou a comprar matizou perdão acho que a minha própria insuficiência mesmo de trabalhar com a coisa eu sonhei muito grande e depois eu vi que sim não era não ia rolar não ia rolar eu falei assim aqui sabe então foda essa porra toda você fez quanto tempo de faculdade cara foram sei lá três quatro anos caralho não quatro anos não dois anos bastante é uma diferença de um dia de trabalho para dois anos na facul é assim não é bem todo uma não é todo esse vagabundo aquele então não é com certeza você além desse trabalho do e-mail você teve outro trabalho e nem tentou não tentei não não tentei uma outra alternativa né é não tentei cara não tentei quando eu vi dali aí o sonho de professor já foi por água abaixo que o professor trabalha muito muito depois boa meu tipo diretor não eu fiz pedagogia eu fiz pedagogia eu desisti por causa disso teve uma reunião de professores assim eu falei tinha um professor de geografia que dava aula em faculdade eu falei assim quanto você ganha e ele tinha que tava todo estressado o professor toma café para ficar sempre acordado e tudo agoniado 32 anos tava tipo 32 anos é para se o draus varela ele tinha 25 anos aí eu falei quando você ganha ele falou aí eu falei esse aí ele era o professor e eu trabalho em quatro escolas é o professor que era o mais visto tipo assim mais foda aí eu olhei eu falei nossa é esse o salário do professor mais mais pica aí eu abandonei a faculdade aí eu vim para o YouTube por causa disso o cara trabalha muito e ganha pouco e só se fode mano é isso porque o tempo livre do professor ele tá corrigindo prova ele tá resolvendo problema de aluno filho de uma aí eu falei assim eu não vou ter não tem essa aí eu vou desistir também mas graças a Deus toma aqui eu fiz acho que três meses de sistema de informação três meses o cara que faz três meses é tipo assim é muito rápido é o cara não quero não sei não é para mim porque eu pagava minha faculdade né E aí já era uma coisa que era difícil aí na hora que eu mas juro por Deus eu sei que eu falei a computação né coisa fácil eu sou jovem computador você já fez digitação é tatilografia é o cara embora cheguei lá três meses mano na hora que eu conheci o professor e aí ele falou que a gente ia programar em inglês eu falei HTML essas coisas aí né C dois pontos exclamação entre o cara por causa do cara sabe três meses meti o pé e os cara me mandou embora também aí juntou tudo né quem te mandou embora a faculdade o serviço Ah entendi E aí